Você conseguiria fazer maquiagens com produtos inusitados, produtos que não são destinados para beleza, como por exemplo, talco para os pés. Eu te desafio. Olá, cremosas e cremosas, como é que vocês estão no dia de hoje? Gente, eu tive uma ideia, que louca, eu não sei se vai dar certo, mas pelo menos eu vou tentar, de criar uma maquiagem com produtos completamente inusitados. Eu separei algumas coisas aqui, que eu tô com medo, mas torcendo pra que dê certo. Imagine só você fazer maquiagens com os produtos que estão aparecendo aqui na tela. Bálsamo pós-barba, maquiagem para pernas, talco para os pés, retoque instantâneo para cabelo, gloss, que eu já vou dizer pra quê. E tem outras coisas que eu não consegui achar um substituto. Esse produto aqui é pra pintar cabelo e eu vou usar na sobrancelha. Me aguardem, viu, que hoje eu tô pro crime. Agora vamos pra esse tutorial de meu Deus, né? Ó, eu vou mentir pra vocês se eu falar que eu não estou tensa, porque eu estou. Começaremos pela pele, eu vou usar esse daqui como primer. O que é isso? Não sei se vocês lembram, mas há um tempo atrás, a Nick Tutorials falou que esse pós-barba da Nivea seria um perfeito primer, porque ele faz durar a sua base e fecha os poros. Na época eu comprei, fiz resenha aqui pro canal, porém eu deletei o vídeo, né, que tava sem visualizações. E é um produtinho que não é tão barato, viu, ele tá na faixa aí de R$26 a R$30 e vem 100ml de produto. Tem tecnologia hidratante e tudo mais. Pra quem não sabe, essas pedra pume, líquida, ou esses produtinhos assim pós-barba, fecha assim os poros, que é pra justamente proteger a área em que o homem tá ali depilando o seu rosto, né? Por enquanto tá tudo bem, né? O bicho vai pegar daqui a pouco, vocês aguardem aí. Maquiagem para as pernas. Sim, é um produto inusitado, por quê? Famosa meias de seda. É o produtinho que a gente passa na perna, né, pra maquiar, camuflar varizes, deixar com efeito mesmo que tá com meião. Minha gente, a Fenza me deu isso aqui e eu nunca usei na minha perna. Tá dizendo que disfarça as imperfeições e... então não vai servir pra mim. Deus tem seus preferidos. Efeito bronzeado e secagem rápida. Essa cor daqui eu acho que vai ficar um pouco escura pra mim, viu? É o Beige Médio. E olha só no close. É um produto que por ser spray, vai acabar me manchando toda se eu não usar uma placa de inox, né? Então vamos sacudir. Vou colocar aqui um pouco. Ave Maria, vai dar... vai dar B.O. Pré-sentindo isso. Ó a cor, gente, super nada a ver comigo, mas é isso aí. É bem líquido, ó. Tá derretendo já. Tô nervosa. Leori, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, gente. O que é isso, Brasil? Você só encontra aqui essas loucuras. O mais impressionante é que fica uma película tão fina na pele que nem parece que você tá de base. É, que na verdade você não tá de base. Ai, meu Deus. Será que vai arder minha cara? Vai me dar alergia? Ai, é geladinho. Cara, testem isso na casa de vocês, porque eu estou assustada com a eficácia. Eu jurava que ia dar ruim. Pensei que ia manchar, que ia ser difícil de espalhar. Que não ia ficar sequinha. E eu estou pagando minha língua. Eu não sei vocês, mas eu gostei da cor. Continuando nossa saga, eu não encontrei nada que pudesse substituir um corretivo. Então eu vou pegar meu velho corretivo aqui, ó. De guerra. Ô, meu Deus, aqui na espécie. Mano, eu preciso parar aqui pra ressaltar mais uma vez o que vocês nunca conseguiram enxergar. Sabe aquelas maquiagens que bombaram alguns anos atrás, que você colocava num equipamento e ela saía em formato assim de airbrush? Eu não sei como... Eu me esqueci o nome aqui agora. Eu tô nervosa. Mas você acertou, Kenga. Mas dá o mesmo efeito. E é uma técnica caríssima. Você compra a sua maquiagem para as pernas, taca na cara, que vai ficar com o mesmo efeito. Sem poros marcados, sem linhas marcadas e super leve na pele. Gente, eu tenho uma olheira absurda. Cadê minhas manchas? Meu Deus do céu, eu preciso ser estudada, porque de onde é que eu tiro essas ideias? Não acabou por aí não, viu? Eu tava no mercado comprando ovo. Aí eu pensei, o que é que eu posso comprar pra me maquiar? Um produto inusitado. Já sei. Talco para os pés. Exatamente. Comprei esse daqui baratinho. Lá no bom preço não tava tão barato. Foi R$6,00. Porque eu tenho certeza que isso aqui vale mais barato. Barla. Um produto lente de rosas. Cheiroso, viu? Gostei. Eu vou botar ele aqui, ó. Pra gente trabalhar com pó translúcido. Se vai dar certo, saberemos sexta-feira no Globo Repórter. Ele é mais fino que a maisena. Sabe o que eu tava pensando aqui? Por ser um produto antitranspirante, né? Pra seu pé não ficar com chulé. Será que ele evita a oleosidade na pele, fazendo a sua base durar mais? Tô tirando aqui o excesso, porque é nessa parte que a gente vê se presta ou não. Tem pó que marca, né? Você tenta remover e não consegue. O talco de chulé não tá fazendo isso acontecer, ó. Tô removendo. Gente, que absurdo. Como é que eu não pensei nisso antes? Eu gastando R$20,00, R$25,00 com pó translúcido. Ô, Leori, pela chaga de Cristo, me deixa gravar. O que é, homem? Quando eu pensei em gravar esse vídeo, eu imaginei que ia dar ruim. Que todo mundo ia dar risada na minha desgraça. Mas não é isso que está acontecendo. Porque está dando certo. Eu tô passando aqui um contorno. Eu ia colocar canela em pó. Mas eu não tenho. Meu Deus do céu. O sangue de Jesus tem poder, né? Aí tô fazendo um contorninho básico aqui, ó. Só pra dar uma enganada. Blush também tô pegando qualquer um. Só pra gente terminar a pele aqui rapidinho. Agora chegou o momento da verdade. Eu estava com medo de tacar bruma. Por quê? Maquiagem para as pernas, eu não sei se é a prova d'água. Aqui também vim dizendo pra não usar em pessoas com a pele sensível. Porque pode causar irritação. A minha pele é super sensível. Pra quem não sabe, eu tenho até alergia à maquiagem. E se não deu ruim em mim, meu amor, com certeza... E se não deu ruim em mim, meu amor, com certeza não vai dar em você. Porra! Eu vou passar a bruma agora pra saber se vai derreter. Seja o que Deus quiser. Meu Deus, por favor, não faça isso comigo. Faz que descer. Eu quero que descer. Eu tô gostando tanto, Deus. Ficou. Mas eu tenho a sensação que se eu colocasse um pouco mais de bruma, iria derreter. A pele tá bonita, viu? Cheia de talco de chulé. E pra pele não ficar incompleta, eu vou dar uma enganada aqui com o iluminador. Quem quiser pegar a referência desse bagulho aqui, eu uso a L4 da Ruby Rose. Sim, a maioria dos meus tons são 3, 2,5... Só de pensar que eu ia jogar esse troço fora. Mas não acabou por aí. Segura essa bodega. Nos olhos, eu vou usar como sombra retoque instantâneo de raiz. Isso mesmo, gente. Se eu ficar cega, não sabemos. Spray temporário sem amônia, né? Por isso que eu vou usar. Ele é aquele retoque de raiz, né? Pra quem tá com cabelo branco. Inclusive, eu odiei. Comprei pra tentar mudar o tom do meu cabelo. Ficou parecendo que eu encharquei de laquei. Passava um vento, o cabelo continuava no lugar. Essa cor daqui é castanho claro. Eu só tô usando isso porque tem aqui em casa. Porque eu não compraria pra fazer esse vídeo. Foi R$40,00. Aqui tá pedindo pra agitar bem. E na mesma placa de inox. Ó. Meu Deus do céu, a que ponto chegamos. O engraçado é que eu tô me surpreendendo tanto quanto vocês. O bicho é fácil de esfumar. Não é possível que nada vai dar errado aqui. E como é um produto pra o seu cabelo, né? Ele vai secar e não vai transferir. Não vai ficar com aquelas gordurinhas no olho. Gente, parece que eu tô colocando sombra em pó. Choque. Essa seria a minha maquiagem se eu fosse basiquinha. Mas como eu quero dar uma opção aí pra quem gosta de uma parada mais pra... Vou pegar um gloss qualquer pra ver se cola glitter ou pigmento. Olha que coisa mais linda. Vamos torcer pra que dê certo. O segredo é... Não exagere. Esse gloss, gente, ele é holográfico da Fenza também. E meu medo é quando eu estiver colocando ele, a sombra de baixo sair. Que nem isso tá acontecendo, né? E ficou lindo! Meu Deus do céu. Até ele, por assim, eu usaria ficar aquele efeito de sombra molhada. É na cagada que a gente aprende as coisas da vida. O negócio colou tão bem que nem aqui embaixo caiu. Quando chega o dia da cagada, ele chega. E ainda ficou um negócio bonito porque no fundo tá holográfico. Não sei se vocês estão acompanhando aí. Sério, eu vou jogar na loteria porque com certeza eu vou ganhar. Gente, eu tô chocada. Vocês têm noção da revolução que vai causar isso aqui? Principalmente essa maquiagem pras pernas. Que na época a Fenza me mandou todas as cores. Tipo, tinha bem claro, médio e mais escuro. E eu fiquei só com esse porque os outros eu cheguei a dar. Se eu soubesse que isso aqui seria uma base de cobertura média. Sensação de não ter nada na cara. E não marcar poros nem minhas expressões. Eu jamais teria dado. Vejam aí de perto esse drama. Essa parte minha aqui fica cheia de poro aberto. Deus realmente tem seus preferidos. Vamos dar continuidade. O produtinho de boca que eu vou usar é da Avon. Não é inusitado, mas é um produto, digamos, diferenciado, né? É um pó para lábios. Da cor rosa. Não vai ficar muito boa essa junção. Mas é isso que nós temos pra hoje. Batom em pó da Avon. Ele é um tom de rosa bem cheguei. Ai meu Deus, como é que eu uso isso aqui? Eu quebrei o negócio... Não era puxando, era rodando. Eu puxei e quebrei. Vou tentar fazer uma cirurgia aqui. Peguei. Ah, não gostei disso não. Muito frágil, que nada. Imagine se eu tivesse comprado. Olha, eu vou pegar só esse negócio aqui mesmo. Você enfia aqui, ó, no pó. E passa. E funciona, ó. O negócio é que eu sou desastrola demais. Ficaria mais forte que isso se tivesse em perfeitas condições. Vou pegar um gloss aqui qualquer. Na minha sobrancelha, eu vou usar essa tinta em pó da Embeleze. Que ela é com extrato de pitaia. Fórmula vegana e tal. Eles mandaram pra mim. Como vocês sabem, eu uso isso aqui, ó. Pra pintar minhas sobrancelhas e ficar com efeito de rena, né? Eu sempre compartilho lá nos meus stories. Porém, eu não vou mostrar pra vocês aqui no YouTube. Eu vou mostrar no meu Instagram, arroba Shakira BR. Vou gravar amanhã e posto um resultado pra vocês. Então, me segue. Como eu não quero deixar a sobrancelha sem pintar, vou passar aqui rapidinho a sombra. Será que hoje a dona do close certo vai dar um close pra vocês? É lógico que sim, meu bebê. Então, segura esse close. Eu não te diga em nada. Porque eu estou sem palavras, realmente. Nem eu esperava por isso. A maquiagem ficou nota 10. Não sei se vai resistir a água. Foi um teste rápido aqui na minha loucura, né? A quarentena tá mexendo com a gente. Mas eu amei o resultado. O Gloss colou direitinho, ó. O glitter ficou daquele gentinho, camarada. A pele tá supimpa, gente. A nova base do momento. O primer, com certeza, colaborou pra pele não ficar pegajosa, oleosa. E o outro produto que eu amei foi o talquinho para os pés. Achei que selou de uma forma divina. Não acumulou, não ressecou, né? Porque tem pão de luz do que resseca. E é isso aí. E compartilhem pra que alcance a mais pessoas. Gente, isso aqui é uma descoberta, tá? Beijos com abraço e até a próxima.